Nós estamos aqui no bairro Jardim Tropical, onde acontece a sexta edição do Arraiá Comunitário. Olha, tem comida à vontade, tudo isso no 0800. Lembrando que toda a comunidade ajudou o comércio, mas a organizadora da festa é a Lucila, que vai conversar com a gente. E como eu falei, gente, toda a comida totalmente gratuita. E além dos moradores do bairro, o festejo também conta com participantes de outros bairros, convidados. E é sempre assim, muita alegria e muita fartura também. Excelente, é muito prazeroso ver esse monte de criança, que a gente fala que é para as crianças, mas vem o adulto, vem o idoso, vem todo mundo. Eu amo fazer. O pessoal tem colaborado bastante? Tem, não só em doação, nas coisas mesmo, que eu prefiro pegar a mercadoria mesmo. O que está sendo servido aqui hoje? Está sendo servido arroz, canjicão, aquela canjiquinha salgada, aquilherinha que a mamãe fazia muito, chá de amendoim, refrigerante, pipoca, algodão doce. O ano que vem, já tem expectativa de fazer novamente? Tem, tem expectativa de fazer. Já estou planejando, já estou planejando a festa das crianças, que esse ano vai ser dia 19. Entendeu? Que eu não gosto de fazer dia 12, eu gosto de fazer depois, já está tudo pensado já. E o porquê, assim, do motivo de fazer sempre a festa para as crianças? Qual o motivo que você tem? Ó, eu tive uma única irmã e a gente sempre queria fazer, só que ela se foi cedo. Aí depois eu tive um filho e aprendi a fazer, porque eu fiz uma promessa por causa dele. Aí quando eu mudei para cá, eu falei, vou fazer o arraial também. E nesse aí já é a sexta edição. Ver essa criançada alegre, esse dia aí maravilhoso, são duas festas que a gente faz por ano. É um arraial, uma festa junina e uma festa de dia das crianças. Então já é o sexto ano, graças a Deus, está tudo fluindo dentro dos conformes. E uma festa como essa acaba unindo bastante a comunidade também, né? A vizinhança fica mais unida. Com certeza, o bairro quase não tem esse tipo de festa. Quando tem, o pessoal sai para a rua mesmo, vem participar com a gente, porque é um evento social. É de punho 0800 mesmo, ninguém paga nada. Alguma contribuiçãozinha, é só uma rifinha que a gente vende, ganha alguns brindes, para poder ajudar a pagar os gastos do evento. Mas não tem nada de lucrativo não, é só fim social mesmo e ajudar a sociedade de Rolim de Moura. A gente faz toda a decoração, preparamos toda a alimentação, toda a questão dos anúncios e tudo mais. E proporcionamos uma noite maravilhosa para as pessoas, né? Tentamos proporcionar uma noite boa para as pessoas. A gratificação, tipo, dá muito trabalho, mas depois quando você vê todo mundo aqui, vem a gratificação, né? Sim, sim, é um pouco trabalhoso para a gente, temos que fazer bastante correria, mas assim, ver se a pessoa se divertindo muito é bem gratificante. O que eu posso passar para a sociedade é que participe, venha, né? Tente colaborar com a gente, comprar nossas rifas para poder ajudar, né? A pagar essa festa, porque querendo ou não ela é comunitária. Só que todo mundo pode ajudar um pouco, na verdade. Como que você ficou sabendo da festa? Pelo irmão, pelo irmão da minha prima, que sempre fica ali para ali. Você vem todo ano? Uhum. Conhecer a primeira vez? Todo ano. Todo ano. O que mais você já comeu aqui? Pipoca, outras coisas. Um pouquinho de cada? Uhum. E está gostoso? Muito. Então, convida o pessoal para vir da próxima vez também? Convida? Convido. Deixa eu mandar uma atenção? É, pessoal, se vocês quiserem vir aqui, todo ano pode vir. É bom. É bom. Não é ruim, não? Ah, então, e aí? O que você já comeu aqui? O que você já fez hoje na festa? Eu pulei de pula-pula, comi, bebi refrigerante, um monte de coisa. Está gostando? Muito. Você veio com os amigos hoje, né? Aham. É tudo da minha sala, isso daí. É? Você convidou eles ou eles moram aqui perto? Eles moram aqui perto. Ah, tá. E todo mundo ficou sabendo da festa e veio para cá? Sim. Legal. E você? Qual que é o seu nome? João Micael. E aí, João, o que você já fez aqui? Fala para mim. Eu já comi, pulei no pula-pula, comi pipoca e o gudão doce comi. Eu estou vendo que você já terminou de comer aqui a galinhada. Vai pegar mais? Vai repetir? Sim. Está gostoso, então? Eu já andei muito lá no pula-pula e era bem legal lá. Já andei um montão de verão no pula-pula, já comi muito o gudão doce. E também fiz tudo ali com o Clayton, com o Danismo aqui, ó. Ele é meu primo. Ah, todos os seus amigos, primos, está todo mundo aqui? Aham. Aí a festa está completa, então? Sim. Então chama eles aí, ó. Vem cá. Vem brincar. Clayton, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Legenda por Sônia Ruberti